Olá, depois das escolas, o programa Mais Cultura chega agora às universidades. A iniciativa é resultado de uma parceria entre os Ministérios da Educação e da Cultura e busca fortalecer a formação de cidadãos nessa área. No NBR Entrevista de hoje, vamos conversar com Luana Nunes, Diretora de Educação e Comunicação para a Cultura da Secretaria de Políticas Culturais. Olá, Luana, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Nós que agradecemos. Já existe, no Mais Cultura das escolas, a ideia de unir a comunidade, professores, pais e alunos. A ideia nas universidades é a mesma? Sim. A verdade é que tudo o que a gente quer é fazer com que a escola, a universidade, o ambiente, formal de ensino, se torne um grande equipamento cultural. Então, nós estamos estimulando o intercâmbio entre os artistas, os movimentos culturais, os espaços da cultura, os museus, cinemas, teatros, nessa relação com a escola, com a universidade, para que a gente possa fazer a formação de público, dar oportunidade aos nossos jovens de produzir cultura, conhecer e ter acesso à riqueza da nossa diversidade cultural. E como é que vai funcionar o programa Mais Cultura nas escolas? Nas universidades. Nas universidades. Então, as universidades vão construir planos de cultura. A ideia é que a universidade possa ter um pensamento sobre uma política cultural para ela mesma. Então, ela tem um equipamento cultural que, às vezes, não está sendo bem utilizado, que é um cinema, é um teatro, um museu, ela tem uma orquestra, ela pode fomentar mostras estudantis, fazer com que a produção cultural que é a universidade, nos cursos de artes visuais, nos cursos de teatro, de dança, existe uma produção que é acadêmica, que os alunos fazem, os professores produzem e que pouco circula dentro da universidade ou até mesmo no circuito cultural. E a gente quer que essa efervescência, essa novidade, essa produção cultural, ela possa estar presente, tenha mais visibilidade na universidade, mas também fora dela. E justamente o intercâmbio entre o que acontece fora da universidade e o que acontece dentro. E vale também para ensino profissionalizante? Sim, porque a ideia é que a gente possa também ampliar os cursos na área da cultura. Então, a formação técnica profissionalizante, há uma demanda muito importante de profissionais da área da cultura, quer dizer, a gente tem aí a área do audiovisual, a área do teatro, que são as pessoas que fazem o espetáculo acontecer. Existem os artistas, mas existem também os técnicos que precisam e trabalham junto para que esse espetáculo aconteça. Esse programa de televisão, nós temos os cameramãs, tem todo um trabalho para que isso aconteça. Isso é mercado de trabalho na área da cultura, na área da comunicação. Então, a gente quer que os jovens percebam que essa também é uma oportunidade de inserção no mercado de trabalho, que a cultura produz riqueza, distribui renda e dá oportunidade aos jovens. Então, por isso, a gente tem essa parceria com o Pronatec, que é um programa que cria essa oportunidade. E o Mais Cultura nas Universidades, ele vai também abrir a possibilidade para que as universidades possam ampliar os seus cursos na área da cultura, técnicos, mas também os cursos de graduação, os cursos de pós-graduação, a pesquisa na área da cultura. Enfim, a universidade, ela vai ter uma verba para pensar a cultura, tanto no acesso, na produção, mas também ampliando e fortalecendo a cultura como um campo do conhecimento. De quanto é que esse investimento? A gente vai iniciar com 20 milhões, mas a ideia é que a gente possa chegar a 100 milhões de reais, antes da demanda, as universidades já estão mobilizadas, também o programa vai atender os institutos federais, então, estamos animados, que vai ter bastante procura. Precisa de uma adesão do programa das universidades e dos institutos federais. Qual a expectativa do Ministério? O que acontece? As universidades, elas já fazem, na verdade, as universidades já têm os seus cursos, as universidades já têm espaços culturais, muitas delas têm cinema, muitas têm museu, têm orquestras, o que faltava? Na verdade, era recurso para que essa diversidade, essa produção pudesse se fortalecer. Então, é aquele espaço que, às vezes, está precisando de uma reforma para ser melhor ocupado pela comunidade acadêmica e pela sociedade, é aquela orquestra que já funciona na universidade e não tem o recurso para continuar funcionando. Então, o mais importante, eu acho que a conquista que a cultura teve nesse acordo com o MEC é de garantir que a universidade agora passa a ter, então, um orçamento anual para pensar a cultura. E aí, ela vai ter meios para fortalecer e construir os seus planos de cultura, envolver a sociedade, envolver os estudantes e fortalecer a formação cultural. É a cultura enriquecendo o ensino e também a comunidade, é isso? Exatamente. Porque você percebe, a gente está vivendo um momento muito positivo de... na universidade brasileira, nos institutos federais, as pessoas estão tendo mais acesso à universidade. Então, a universidade, ela é branca, ela é negra, ela é índia, né? Cada vez mais o acesso tem sido para todos. Essas pessoas que estão hoje nas universidades, elas também tiveram uma deficiência de formação cultural. Tiveram dificuldade de ter acesso às manifestações da cultura, ao cinema, ao teatro, aos museus. Então, a universidade, ela precisa ser esse lugar em que a experimentação, o novo na cultura brasileira aparece, mas ela também vai ter que cumprir esse papel de dar acesso e formar essa pessoa que está na universidade, esse estudante, para uma visão mais abrangente de mundo. Então, para o que tem de bonito na cultura brasileira. Então, se a gente quer consumir, se a gente quer ir ao cinema, a gente quer ir ao teatro, a gente quer produzir, a gente precisa conhecer. Então, é uma coisa que uma coisa leva à outra. E, com certeza, a universidade, o ensino vai ser melhor. Um estudante que tem acesso à cultura, tem acesso às manifestações da cultura, ele é melhor em química, ele é melhor em matemática, ele vai ser um melhor engenheiro. Quer dizer, você tem uma visão, uma formação mais humanística e que a gente precisa fortalecer. Porque, hoje em dia, esses conhecimentos da criatividade, você ser mais empreendedor, mais criativo, eles jogam muito o papel no mundo do trabalho, nas profissões. Então, esse é um conhecimento riquíssimo. Que a gente tem o que é de melhor no Brasil, que é essa diversidade. E há uma demanda muito grande, né? Por ensino à cultura no país. Não há essa demanda por ensino e por pessoas interessadas? Eu acho que quanto mais as pessoas têm acesso, mais elas querem. E o nosso maior desafio é justamente garantir esse acesso, fazer com que as escolas sejam esse ambiente rico, que as universidades sejam esse ambiente rico, porque isso engrandece a produção cultural brasileira. Então, quanto mais a gente tem pessoas que têm acesso, desde a infância, às manifestações da cultura, essa pessoa tem mais autonomia para escolher o que ela quer ver, o que ela quer ver na televisão, o que ela quer produzir, se ela quer produzir. E também ela pode escolher isso como uma trajetória de vida. Ela pode querer ser um cantor, ela pode querer ser um artista, pode querer ser um técnico no audiovisual. Então, o que a gente quer demonstrar aqui é a cultura, ela ajuda e fortalece a cidadania, né? A cultura inclui, a cultura produz riqueza e ela é essencial para a formação de qualquer ser humano. Você considera que a cultura deve ser vista como uma coisa mais estratégica também? Exatamente. Porque, na verdade, o nosso papel e a política cultural transversaliza com todas as áreas, com a área da ação social, com a área da educação, do meio ambiente. E se a gente percebe o mundo contemporâneo, em que a gente tem tanta violência, em que a gente tem tantos problemas sociais, quanto mais as pessoas se enriquecem culturalmente, esse cara é um cidadão melhor. É uma pessoa que interage melhor, que percebe o outro de forma diferente. E acho que essa humanidade, essa formação, a gente tem que começar na escola. Aí nós vamos ter menos acidente de carro, nós vamos ter menos pessoas violentas, nós vamos ter um mundo melhor. E a cultura joga papel nisso. Mais conhecimento. Mais conhecimento. Porque eu acho que quando você lê um livro, quando você tem acesso a um filme, você aprende no sensível, mas você também aprende outros conteúdos. Então, como é bom aprender história assistindo um bom filme histórico, né? Em que você lembra daquela aula que você teve no ensino médio, na universidade, mas aquilo te comove, aquele conhecimento, aquele audiovisual que está ali, te produz uma sensação que é emotiva e que guarda. Então, é, na verdade, um jogo, né? Um jogo que é bom para a cultura, porque enriquece o nosso patrimônio cultural, a gente consegue fazer com que esse conhecimento circule, mas é bom para a educação. Porque a gente assenta essa diversidade, essa possibilidade de você abrir o seu olhar, conhecendo novas formas de pensar e de produzir a cultura, você também aprende. Você aprende química falando de culinária. Formação do cidadão, né? É. Formar um cidadão. Vamos falar agora um pouco sobre o Fórum Nacional de Formação e Inovação em Arte e Cultura. O que é esse fórum? Quando a gente criou, né, na portaria o Mais Cultura nas Universidades, a gente incluiu também o fórum, porque o que é mais importante é que a gente possa criar uma rede, o fórum de debates entre as universidades, os institutos federais, as iniciativas culturais que vão fazer parte dos planos de cultura. Então, a gente quer que haja um intercâmbio, que haja um debate sobre a política de cultura no país. Então, a gente tem as metas do Plano Nacional de Cultura, os desafios da política cultural, como que a universidade, os institutos federais se comprometem com isso, né? Na verdade, eu vou desenvolver atividades culturais na universidade, vou ampliar os cursos, vou dar acesso aos jovens para que eles possam produzir e isso circule. De que forma que isso conversa, dialoga com a política cultural no Brasil. Então, a gente quer colocar as pessoas em contato, as pessoas em articulação. Então, uma universidade federal pode se associar a um ponto de cultura, a um museu, e o que acontece no Rio reverberá no Rio Grande do Sul, no Pará. Então, a gente quer que haja um grande movimento de pensamento sobre a cultura brasileira e de fortalecimento da cultura nas universidades e nos institutos. E a rede, colocar as pessoas em contato para conversar é importantíssimo. Então, é um espaço para que todo mundo possa participar, trocar as experiências e, quem sabe, levar uma para outro estado. Exatamente. Imagina, você tem aí um arranjo no Rio que o pessoal lá no Pará não pensou e pode ajudar uma pesquisa ou algo que possa contribuir para a universidade no Pará. Então, colocar as pessoas em contato vai ser muito importante para que as ideias se engrandeçam. E, Ruana, quem pode participar do programa Mais Cultura nas universidades e como participar? São os institutos federais e as universidades federais. A gente está nessa fase, a ministra Marta Suplicy e o ministro Mercadante lançaram a portaria que cria o programa. Nós vamos ter agora uma fase de criação e formulação do primeiro edital. Esse primeiro edital, como eu disse, está já na portaria. As universidades e os institutos federais vão construir um plano de cultura. O que é um plano de cultura? Na verdade, é um plano de trabalho. É uma proposta da universidade, a partir dos eixos que a gente definiu. Então, a universidade pode trabalhar tanto no acesso quanto na produção e na circulação dos bens culturais, mas também ampliação dos seus cursos, adequação dos seus equipamentos. Então, a universidade vai propor o que ela quer fazer. E o que a gente mais deseja é que seja um pensamento da universidade, dos estudantes, dos professores, da comunidade acadêmica em diálogo com a sociedade. Por isso que é muito forte a ideia de que as universidades se associem. Então, ela tem que ter uma parceria ou com uma outra instituição de educação ou com uma instituição cultural. Para justamente a gente ter um projeto, um plano de cultura que reflita o desejo dessa universidade ou desse instituto federal de pensar a cultura brasileira, de apoiar as ações e as manifestações da cultura no ambiente acadêmico. Então, está ótimo, Juana. Muito obrigada pela sua participação aqui na NBR Entrevista. Nós é que agradecemos, viu? E outras informações você pode conferir na página do Ministério da Cultura. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal.